E aí galera, a trip continua, a expedição Cerro do Rio do Rastro, a gente resolveu ao invés de pernoitar aqui em Paraty, Trindade Paraty, seguir viagem para a gente conseguir passar duas noites em Balneário Camboriú, então a gente vai ser agora de Paraty sentido Campinas, essa é a parte 2 do dia 2 da expedição Cerro do Rio do Rastro, os riders já prontos, estamos aqui traçando a rota, vindo aqui com a melhor opção, motos já equipadas, uns baús e até mais, e até mais Trindade Paraty, a viagem continua. É isso aí rapaziada, continuidade da nossa expedição, dia 2, parte 2, como vocês viram aí no vídeo anterior, a programação inicial era a gente passar o dia aqui em Paraty, mas o tempo tá um pouco oscilante, digamos assim, e fazer passeio de barco, com vento, com um tempinho um pouco frio e sem sol de rachar, complicado né, então a gente vai adiantar até Campinas, Campinas é a rota primária, mas a gente deve esticar até mais um pouquinho, tá dando aqui 4 horas e 32 minutos pelo GPS, a gente vai pegar Dom Pedro primeiro, obviamente também passar por fora de São Paulo, e a gente vai aproveitar que é Domingão né, Domingão e geralmente as estradas ficam bem liberadas, e vamos sentar o bambu, porque a expedição continua, a gente tá apenas a um terço da Serra do Rio do Rastro. já saímos de Paraty, passando agora pela rodovia do Renador, Mário Covas, no sentido São Paulo, no sentido Campinas né, se a gente chegar cedo a gente vai ver se estica mais um pouco, e lá a gente define o local pra pernoitar, foi só o reclamar da estrada ali na parte de trás e que já emendou um asfalto novo aqui, então retiro o que eu disse, somente um trecho que tá ruim, por enquanto, daqui pra frente né, aparentemente, aí ó, asfalto zerado, pelo menos alguns trechos né. olha que vista! olha que vista! olha que vista! a gente já em terras paulistas, seja o que Deus quiser, a sua intenção é passar pela Dom Pedro I, sair fora da capital. nossa, pelo jeito ali, várias calotas ali, o carro passa direto ali, a esquerda também, e começou a chuviscar galera, tomara que num pingo d'água aí, as calotas não atrapalhem a filmagem. essa serra é tão íngreme que o Vitor completou aqui, falando que os carros, a descida usa tanto freio que esquenta tanto que derrete as presilhas das calotas, por isso que um monte de calota, calota, ó, monte de calota, nunca vi isso não, primeiro que eu tô vendo na minha vida, um monte de calota espalhada ao longo de toda a serra. a temperatura é tão alta, né, de tanto usar os freios, literalmente, porque aqui o cara vai ter que descer segurando de fato que as calotas se desprendem, olha aí, duas, três ali, mais duas ali, mais uma ali, outra lá em cima, que diferente, eu nunca vi isso, eu não sabia, adicionar outra aqui embaixo. Olha a altitude, galera! A gente tava no nível do mar, olha a altitude que a gente tá. A PND aqui de Serra das Calotas. Nunca vi tanta calota na minha vida e nunca vi tanto carro com problema no acostamento. Com certeza deve ser superaquecimento. Não sei, embreagem, cheiro de embreagem danada, hein, te sente ao longo de toda a serra. Serra das Calotas. Não sei, é. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É, agora eu sei porque eu passei por um monte de esportiva Eu subindo a Serra das Calotas e eles descendo Agora eu sei A CIDADE NO BRASIL Versos 300 É o dia e trinta e três Fazer uma parada aqui pra almoçar Restaurante Bica do Curió Eu nem sei onde a gente tá Mas o restaurante parece ser bacana Então Dá uma parada aí Encher a barriga E continuar O ritmo tá bom Aquela Serra lá de Que a gente pegou, galera Que Serra íngreme, tá? Nunca tinha visto uma Serra daquele jeito E também Um monte de calota espalhada Bom Comi aqui Dar uma descansada Tomar um café Pra dar aquela acordada E voltar pra estrada Mais duas horinhas 203 quilômetros A gente chega Nosso destino São José dos Campos A 500 metros Galera Os vídeos anteriores Fui ver a lente da GoPro É que deu um trincadinho Melhor na película, né? Então vai ter um vídeozinho Que vai tá com Tipo um raiozinho, né? Uma marca do lado direito Mas vou tentar cropar ele Pra esconder o máximo possível Já tirei Seja o que Deus quiser agora, né? Sem protetor Na lente da GoPro E bora, bora Descontado aqui Pediu um apoio Brincadeira, galera A gente tá Deixa eu ver aqui o nome da avenida Deixa eu ver Se dá pra eu ver Avenida Rodovia Governador Carvalho Pinto Sentido Dom Pedro I Enquanto tranquilo Domingão O Paulo Já morou aqui em São Paulo E falou que essa região aqui É tranquila E dois caras Na XR300 Sentido contrário A uns quilômetros pra trás Isso já fica meio apreensivo, né? Tanta coisa que você escuta Que você vê aí Na televisão Respeito a São Paulo Quando eu não sou daqui Eu não sei especificamente Quais regiões Que são mais perigosas Quais avenidas A gente tá indo aqui Uns 130 120 Porque o Paulo Falou que Geralmente fica um pessoal Com radar Escondido Nos canteiros Então pra evitar Qualquer Fadiga Vamos nessa média De velocidade Vou aproveitar agora Que o controle de cruzeiro Pra dar uma descansada Pro trapézio Tá? O trapézio descendente Tá dolorido É, rapaziada O carro que eu falei Com vocês aí Do radar Já passamos por Uns 3 desses aí já Indústria da multa Pesada, hein? Não sei se pega só Só carro Pega a moto também Quem for aqui de São Paulo Coloca aí Nos comentários Túnelzinho Uhul Que top, galera Que expedição Fantástica Que tá sendo até o momento Que expedição gostosa E no fim do túnel Tem sempre uma luz, né? Mais um túnel Pelo menos A velocidade da via 120 Então dá pra Dá pra desenvolver bem Bem mais curtinho esse Bem mais curtinho esse Taiga zona Pô, ele conhece a área, né? Pô, ele conhece a área, né? Aí, Dom Pedro Primeiro Um quilômetro Passando agora Aqui na região De Itatiba Dom Pedro Primeiro A gente vai esticar O máximo que der Próximo O máximo que der A gente decidiu Mesmo que a gente Ande um pouquinho A noite Pra amanhã A distância Ficar bem mais curta Vamos andar aqui Mais rápido possível Observando sempre as câmeras Tem muito radar aqui Principalmente os móveis, né? Vi um carrinho aí Na Apostamento Aí no meio Do canteiro Melhor dizendo Já Daquela diminuída De radar Tem placa Dá pra gente ver de longe Colega A gente tava andando A 110, 120 Mas Não dá mole aqui não Dá mole não E também pra gente Pra gente ganhar tempo Mas tem que ser o 130 140 E a gente chega lá A gente parou pra tomar Um café rápido ali Eu tomei um energético A gente parou Abastece Autonomia 296 km Não dá pra andar bem E vambora Pelo menos Eles dão seta, né? Capixaba não dá seta não Principalmente o pessoal Da minha cidade Las Guarapariense Passando por Campinas Passando por Campinas Se tiver muito barulho De vento Eu me perdoe, galera Porque realmente Tá ventando muito Não é só questão Da velocidade, não Paulinho da Taiga A sua violiderança Agora sim Agora o gajo vai render Ele já morou aqui em São Paulo Então ele conhece bem Bem a região Mais um radar detectado À frente Vamos lá, galera Momentos críticos Nosso amigo Paulo aqui Perdeu uma entrada Isso porque ele é daqui E vamos embora agora A gente vai ter que passar Por outro caminho Mas Aparentemente tranquilo Vamos sentar o bambu Igual a gente A gente tava fazendo Um ritmo aí acima Da velocidade da via Vemos o radar A gente diminui E bola pra frente Agora Deixa eu ver quantas horas 16 horas e 12 minutos Acho que já tentar rodar Até o sol Até o sol se pôr Modo Kamikaze Aqui na Rodovil dos Bandeirantes E olha que hoje é domingo Bastante movimentada 16h21 17h07 Passando entre Sorocaba E Rotoratim Vamos ver aí Até que horas A gente vai rodar Vamos tentar adiantar O máximo possível Sorocaba City Da dupla Fernanda e Sorocaba É isso aí galera A gente decidiu Parar numa cidade Eles voltaram Porque Tive que parar Minha jaqueta Não tava fechando E eu ia trocar a bateria Da GoPro Estão voltando aqui Mas galera A gente vai parar Na cidade chamada Registro Fica ainda em São Paulo Vai ficar uns 300 Pouquinho Quilom de Morretes Que é Já no Paraná Então a gente vai Pernoitar Em Registro E amanhã Descer Direto Para Morretes E depois Balneário Fui obrigado a Pegar uma luva Emprestado com o Victor Porque 15 graus Galera Tá batendo aqui 15 graus A gente vai rodar aí Aproximadamente Mais uma hora Até o destino Da pernoite Eu tava falando Galera Num vídeo Mais cedo Mas acabou a bateria Da câmera Abrir aqui Porque eu tô até Com dificuldade de enxergar Muito importante Luva fechada Para locais Mais frios Eu vim com a aberta Porque eu não achei A minha fechada E acabei A gente decidiu Viajar Um dia pro outro E eu acabei Não comprando Então o Victor Eu trouxe duas E emprestou uma É Viseira Ou pinlock Nesses capacete Mais novos Que tem essa opção Que o pinlock É tipo Como se fosse Uma película Que não deixa Embaçar E ou Galera Aquele Aquele produto Que você passa Tipo um detergente Um produto Que se aplica Com a flanelinha Mesmo E ele não deixa Embaçar a viseira Tá Principalmente Para regiões Mais frias Como essa Que a gente Tá passando aqui É como se fosse Uma serra Né Tá bem úmida A temperatura Externa 15 graus E a interna Do capacete Como caso A minha respiração Tá mais alta Então vai embaçar Pelo lá de dentro Fica a dica aí Estamos quase Já rodamos Mais de 500 quilômetros Deixa eu ver aqui Mais ou menos Quanto? 1267 A gente saiu de lá Mais ou menos Com uns 500 Lá de Paraty Já rodamos Mais de 500 quilômetros Tranquilamente É chão, tá? Conseguimos sair Daquela loucura De São Paulo Erramos ali Um caminho Mas O GPS O tempo todo Que você erra Ele joga Para São Paulo Joga para São Paulo Para a rota mais rápida Não é mais? A gente não estava Querendo fazer a rota Mais rápida E sim A rota por fora Mesmo sabendo Que ia ser mais demorado Para chegar onde A gente está aqui agora E graças a Deus Tranquilo Trechos ali Que a gente teve que dar a mão 150, 160, 170 E graças a Deus E graças a Deus Até o momento Tudo tranquilo Amém Finalmente Finalmente Mais 22 quilômetros A gente chega A gente pegou A gente pegou uma serrinha Chata demais Galera Essa anterior Que vocês viram Nossa Muito travada A serra Segurou demais A gente ali Mas faz parte Bom aqui Para testar os faróis Melhor dizendo O farol adaptativo Só tem um Não tem auxiliar Da AGS O cara que viaja Muito a noite Vale a pena Pegar um Adventure Por conta Dos faróis auxiliares No meu caso Essa viagem Que eu estou fazendo É uma vez Ou outra É um pouco De trecho Noturno Que eu pego O farol dela Resolve Mais um pedágio Daqui a um quilômetro Finalmente Chegamos aqui Num município De Registro Já quase Quase não Pertinho Do nosso destino De amanhã Que é Morredes Paraná Vai estar aí 300 quilômetros Apenas Vai pernoitar aqui Já conseguimos Uma hospedagem Com café da manhã Incluso É um jeito Entre reais Por pessoa De Paraty Para cá Fizemos 640 quilômetros 640 quilômetros Em 7 horas E essa Esse vídeo Foi A parte 2 Do dia 2 Da expedição Serra do Rio do Mar Espero que tenham gostado Do vídeo Quem puder Deixe seu like E se inscreva no canal Tamo junto Valeu